Fala pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar mais um pouco sobre reprodução fazia tempo que eu não falava sobre reprodução não tinha um vídeo focado em reprodução e hoje é para remover a dúvida de vocês aí que estão iniciando nessa fase tão legal que a reprodução muitas pessoas têm enviado mensagem me perguntando o que fazer após a primeira desova do casal eu vou passar para vocês aí uma sequência de coisas para te ajudar no sucesso mesmo da reprodução tá bom vamos lá a primeira coisa depois que o seu casal desovou como que você vai agir com alimentação primeira coisa é reduzir a alimentação no máximo duas vezes por dia uma mão bem leve ali para que não não tenha cúmulo de sujeira o casal não faça muita sujeira não estrague de água tão fácil a filtragem você pode manter o filtro hang on se caso você tenha ligado até o segundo dia do nascimento dos filhotes após isso você desliga o filtro hang on mas vamos voltar do começo casal acabou de desovar você não vai fazer tpa você vai ter uma mangueirinha fina que você remove a sujeira do fundo do aquário do casal eu não indico tpa para que isso pode acontecer de acabar fungando os ovos por choque de parâmetro então eu gosto de removendo água e eu reponho toda água que foi removida durante essa sinfonagem que eu fui fazendo todos os dias até o nascimento no dia que é que eclode os ovos eu reponho essa água lentamente com os mesmos parâmetros e quanto tempo leva para nascer os ovos são 60 horas 60 horas isso daí pode variar para mais ou para menos de acordo com a temperatura e você vai deixar a luz acesa durante a noite o que que eu faço eu não deixo a luz do ambiente acesa eu simulo uma lua cheia deixa uma lâmpada bem fraca não em cima do aquário tipo um abajur mesmo no mesmo ambiente uma lâmpada fraca para que simule aí a lua cheia para ajudar o casal a conseguir cuidar dos ovos cuidar dos filhotes após a eclosão aí dos ovos os filhotes vão se manter no ninho por aproximadamente três dias varia muito de casal para casal tem casal que acaba mantendo os filhotes praticamente até o quinto dia no ninho eles ficam ali controlando os filhotes isso vai muito da habilidade de cada casal mas o padrão mesmo são três dias tá tem casal que demora um pouco mais principalmente albinos a partir do terceiro dia os filhotes começam a se soltar do ninho aí é o momento de desligar o filtro ranguion caso você tenha e manter só no filtro de esponja ou pedra porosa e eles ficam aproximadamente um dia perdido pelo aquário no máximo dois dias aí depois desse tempo os pais já sabe controlar a ninhada e trazê-los para perto deles para que eles comecem a se alimentar do muco dos pais bom e não se esqueça de todo dia fazer só tpa todo dia sinfonar o fundo só não sinfonar o fundo no dia que os filhotes estão perdidos pelo aquário que você pode pegar filhotes então você pula todo esse dia e continua fazendo tpa diária tpa não muito grande mas também não pequena você tem que se atentar a deixar água sempre bem clara bem limpa fazer até teste de amônia se precisar o que sempre perguntam é quando que eu entro com a alimentação dos meus filhotes que estão com os pais o padrão é sempre no sétimo dia que eu gosto porque o sétimo dia é porque quando eu entro antes os filhotes simplesmente ignoram artêmia a maioria das vezes a partir do sétimo dia acaba despertando a vontade deles de comer algum outro alimento eles já estão mais pronto isso varia também de casal para casal de de filhote para filhote mas a maioria das linhadas os filhotes eles aceitam bem artêmia a partir do sétimo dia e eles não comem tão bem logo de primeira tá na segunda ou terceira vez que você alimentar você vai perceber uma diferença absurda que eles vão acabar procurando artêmia muito mais fácil do que no começo e poucos dias os filhotes vão te ver chegar no aquário já vão vir para frente esperar artêmia isso é muito legal aí é o momento que você tem que estar atento também o o casal que é marinheiro de primeira viagem ele pode cometer vários vários várias coisas que pode causar perca da da ninhada um dos maiores problema é é desova novamente ele tá com os filhotes e desovar novamente alguns casais comem os filhotes e desovam alguns desovam e depois comem os filhotes então você tem que estar atento se você perceber que a fêmea está limpando algum local para desovar remova o macho urgente ou remova ela urgente deixe só um cuida cuidando dos filhotes outra coisa que você tem que observar e precisar agir se for preciso é seu casal começar a brigar muito a ponto de quando eles batem de frente espalhar todos os filhotes pelo aquário você vai ter que deixar apenas um deles cuidando da ninhada ou ou uma tela separando os dois uma tela uma tela bem instalada que separa os dois e os filhotes apenas consigam passar de um lado para o outro basicamente essas são as informações que podem ajudar muito a ter sucesso já na primeira vez mas pode acontecer muita coisa casal marinheiro de primeira viagem pode comer os ovos logo após a desova pode comer os filhotes após o nascimento pode acontecer uma série de coisas e tudo tem uma uma explicação quando a ninhada sai poucos filhotes eles podem comer e eles podem preferir tocar uma ninhada maior então você tem que ter paciência e se não acontecer de dar certo na primeira pode ser na segunda ou na terceira e observar acompanhar os nossos vídeos aí do canal que sempre traremos informações deixe aí nos comentários as suas dúvidas e também se inscreva aí no nosso canal para acompanhar nossos conteúdo siga a nossa página lá no instagram a cara aguto lá no instagram eu coloco algumas coisas que no canal não coloco que é o dia a dia de algumas coisas que eu faço alguns casais com filhotes às vezes alimentando alguns peixes algumas coisas que eu posso estar fazendo ali na estufa que dá para colocar no instagram fica mais viável ali para vocês acompanharem mas o canal sempre trarei novidade com certeza é muito obrigado a todos e até o próximo vídeo pessoal um abraço até mais e aí e aí e aí